Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Alfa, pensando que ainda sofro por quê Já os CDs, o Moral da LP Se alguém falou, eu demonstrando seu recado Isso é conversa, a sua vida quer saber Não me interessa, eu te asseguro Eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando a amor se acaba Coração sabe o caminho pra seguir Eu me vi na cabeça dela Ou caso parecido Deve ser alguém querendo Só brincar contigo Mas se fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro Já os CDs, o Moral da LP Se eu bebi E o quê? Não foi por causa de você Quero ouvir, quero ouvir Se eu chorar Se eu chorei Me deu vontade De chorar Não vá pensando Que ainda sofro por quê Se alguém falou Que andei mostrando seu detrado Isso é conversa A sua vida quer saber Não me interessa Eu te asseguro Eu nem me lembro De você Segue a sua estrada Eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração segue o caminho Pra seguir Pra seguir Eu sou outra pessoa Eu sou um cara parecido Eu não sei alguém querendo Só brincar comigo Mas se fosse diferente Esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira Eu brinquei, você caiu Na verdade, hoje é primeiro De abrir Rode sucesso Já os CDs O moral da LP Vem meu amor Não tenha medo Se você me ama Vem matar meu desejo Vem me tirar Da solidão Que dó demais O meu coração Eu não quero ficar Na solidão Minha vida sem você Não tem razão Você sabe que eu te quero E te desejo Tá difícil de ficar Vivendo assim Tão distante de você Você de mim A saudade bateu forte A saudade bateu forte No meu beijo Eu te amo Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Eu te amo Te quero Te chamo Te espero Já os CDs, o moral da LT Vem meu amor, não tenha medo Se você me ama, vem matar meu desejo Vem me tirar da solidão Que dó demais o meu coração Eu não quero ficar na solidão Minha vida sem você não tem razão Você sabe que eu te quero e te desejo Tá difícil de ficar vivendo assim Tão distante de você, você de mim A saudade bateu forte no meu peito Eu te amo, te quero, te chamo Eu te amo, te espero Eu te amo, te quero Te chamo, te espero Eu te amo, te quero Te chamo, te espero Eu te amo, te quero Te chamo, te espero Eu te amo, te amo, te amo 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 Você está lá, porque vai morar É tudo a minha cidade E agora? Já os CDs, o moral da LP Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir É a minha grana, gastei em cartão Livrando toda noite pra ti Tudo por amor São Paulo é longe Vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Vem rocha comigo, vem São Paulo é longe Vou pegar um ônibus pra te encontrar Raquel nos teclados Eu tô indo pra ir A saudade apertou Até me fez chorar Ao vivo É pra rochar gostoso É pra rochar Eu moro aqui Eu te amo, você me ama A distância não vai impedir É a minha grana, gastei em cartão Livrando toda noite pra ti E tudo por amor São Paulo é longe São Paulo é longe Vou pegar um ônibus pra te encontrar Eu tô indo pra ir A saudade A saudade apertou Até me fez chorar Deixa eu pegar Raquel nos teclados Falando de amor E esse CD é feito em homenagem A todos meus fãs A todos meus fãs Que curte meu trabalho E que faz o nome de Raquel Já os CDs O moral da LP Sempre vem me ver Diz que vai me amar E não vai poder demorar Põe a tua mão Em meu coração E me faz um sonho voar Só nós dois Só nós dois Em minutos pra sonhar Escondido nos desejos da paixão Outra vez eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser E quando será Que você pensa em me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites De amor De amor De amor De amor Já os CDs O moral da LP Sempre vem me ver Diz que vai me amar E não vai poder demorar Põe a tua mão Em meu coração E me faz um sonho voar Só nós dois Em minutos pra sonhar Escondido nos desejos da paixão Toda vez eu te peço pra ficar Mas o relógio na parede Diz que é hora de voltar Quando vai ser Quando vai ser Quando será Que você pensa em me deixar Amanhecer no meu cobertor Todas as noites De amor 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 O ônibus do Sérgio arrochando o bom Direto O ônibus do Sérgio que está na boca do bovão Vai Já os CDs, o moral da LP Não use mais o plural, não fale de nós dois Como se tudo fosse aí de igual Não tente se disfarçar, você não tem coragem Pra dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais Nunca Vem comigo, Caxi, vai! Pode ir E o quê? Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir É legal E o que eu sofri? Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Longe mais o plural, você não sabe o que é amor Você não tem coragem pra dizer que sabe o que é amar Não tente se disfarçar, você não tem coragem pra dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais o que é amor Eu te juro, nunca mais o plural, você não tem coragem pra dizer que sabe o que é amar Eu te juro, nunca mais o que é amor Eu te juro, nunca mais o que é amor Pode ir Pode ir Pode ir Tudo bem Você não sabe o que é gostar de alguém Pode ir Tá legal E o que eu sofri? Espero que não sofra igual Fiquei mal Mas passou Você não sabe o que é amor Você não sabe o que é amor Estou aqui gravando meu primeiro CD no estudo central O meu amigo tá lindo forró Quero mandar o meu abraço A todos os amigos que valorizam o nosso trabalho Já os CDs, o moral da LT Pessoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Pessoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer Pessoa por eu ter me preparado e me guardado pra você Pessoa por eu ter me preparado e me guardado e me guardado por você Eu te falo, eu não te prendo Eu te livro, faz Tudo que é preciso Eu não quero, eu não posso Te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, hein, acontece Desenganos não, desaparecem Eu não faço, eu não vou forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe Aquilo que tem que ser, será Aqui eu mando meu beijo Raquel e seus teclados Todos vocês, ao vivo Já os CDs, o moral da LT Pessoa por eu ter te escolhido Pra ser pra sempre a minha companhia Pessoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia Pessoa por eu ter te perdoado Na hora que devia te esquecer Pessoa por eu ter me preparado E me guardado pra você Eu te solto, eu não te prendo Eu te livro, faz Do que é preciso Eu não quero, eu não posso Te obrigar a me querer Na sua vida Desenganos, hein, acontece Desenganos não, desaparecem Eu não posso, eu não vou Forçar a barra pra você Gostar de mim Quem sabe amanhã, talvez Quem sabe, quem sabe O tempo coloca tudo no seu lugar Se vou te esperar ou não Quem sabe, aquilo que tem que ser, será Eu não posso, eu não posso, eu não posso Já os CDs, o moral da LP Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você me esqueceu Diz-lhe machucando com justinho Diz-lhe machucando com justinho Esse coração que ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se encheça que você foi meu um dia Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Negue o seu amor, o seu carinho Diga que você me esqueceu Diz-me machucando com jeitinho Se esse coração e ainda é seu Diga que meu pranto é covardia Mas não se esqueça que você foi meu dia Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Diga que já não me quer, negue que me pertenceu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu Que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu E você me faz feliz E você me faz feliz O sonho que eu mostro a boca molhada e ainda marcada pelo beijo seu O sonho que vive contigo O sonho que vive contigo O sentimento que não está Aonde eu vou, levo comigo Não dá mais Pra viver sem você Meu amor Não consigo te esquecer Vem pra cá Te quero demais Oh, vem Vem pra cá Agora eu nunca esqueci Que você me faz feliz Que você me faz feliz Só você me satisfaz E faz querer ser Amém Amém Já os CDs, o moral da LP Dizem que sou linda, sou muito bonita, mas não tem amor Eu vou ficar calada, deixa meu recado, seja pra quem for Sou muito manhosa, muito carinhosa, pense o que quiser Só tem coisa boa, juro que na cama sou muito mulher Não posso entender seu coração, tem muito Mauricinho no salão Esse é o problema, ele só quer dançar com gata de cinema Esse é o problema, ele só quer dançar com gata de cinema Quando Mauricinho não voltar, chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber, ele dança mais do que você Quando Mauricinho não voltar, chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber, ele dança mais do que você Dizem que sou linda, sou muito bonita, mas não tem amor Eu vou ficar calada, deixa meu recado, seja pra quem for Sou muito manhosa, muito carinhosa, pense o que quiser Só tem coisa boa, juro que na cama sou muito mulher Não posso entender seu coração, tem muito Mauricinho no salão Esse é o problema, ele só quer dançar com gata de cinema Esse é o problema, ele só quer dançar com gata de cinema Quando Mauricinho não voltar, chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber, ele dança mais do que você Quando Mauricinho não voltar, chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber, ele dança mais do que você Quando Mauricinho não voltar, chama Patricinha pra dançar Se a galera perceber, ele dança mais do que você Se a galera perceber, ele dança mais do que você E essa vai especialmente para a minha grande empresária Cássia, que tanto me apoia Já os CDs, o moral da LP Pare, pare, pense nesse amor gostoso Pare, pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os teus beijos Admita que você nasceu para ser o meu homem Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me ligue em seus olhos, acho todo o céu De tudo o céu De tudo que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor Louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor Louca de amor Já os CDs, o moral da LP Pare, 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 pense nesse amor gostoso Pare, pare de dizer que não me quer Vida, eu não sei viver sem os teus beijos Admita que você nasceu para ser o meu homem Meu corpo e seu corpo, ai que tesão Minha boca e tua boca, ai que sensação Me diga meu amor o que que eu faço Pra você ficar comigo Adoro seu corpo, seus lábios de mel Me ligue em seus olhos Acho todo o céu De tudo o que eu ganhei na minha vida Você foi meu maior troféu Oh, 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 oh Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor Louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor Louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor Louca de amor Louca de amor Você tem um jeito que me deixa assim Louca de amor 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 Já os CDs, o moral da LT Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento, sem freio no black E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora, lugar e vem Brinca aqui pra ser E me traz você Pareço um moleque E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback Coisas do passado Parece negado Deve ver de novo Para o coração Interrogação Como é que se esquece E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback Raquel dos teclados O seu mais novo CD vol 1 e 4 Travando ao vivo Já os CDs O moral da LT Ninguém consegue parar o pensamento Vem mesmo no vento, sem freio no black E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback Essa paixão não tem Ora, lugar e vem Brinca é de prazer Brinca é de prazer E me traz você Pareço um moleque E é por isso amor que de vez em quando Rola um flashback Coisa do passado Parece errado Rebitei de povo, a recoração, interrogação, como é que se esquece? Rebitei de povo, a recoração, interrogação, como é que se esquece? Rebitei de povo, a recoração, interrogação, como é que se esquece? Com medo da escuridão, eu tô com frio, vem me aquecer, estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim, amor não me deixa assim, amor não me deixa assim Eu tô carente, eu tô, eu tô carente do seu amor Já os CDs, o moral da LP Quando você me deixou, a minha vida desabou Quando você me deixou, o meu mundo desabou Eu não sabia que a separação faz a mulher chorar Feito criança, com medo da escuridão Eu tô com frio, vem me aquecer, estou sozinha, não aguento a solidão Tô com saudade, por favor, volte pra mim, amor não me deixa assim, amor não me deixa assim Eu tô carente, eu tô carente, eu tô carente, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô carente do seu amor Eu tô carente, eu tô carente do seu amor Chama-me, conta, me diz como vai sua vida Chama-me, conta, me diz como vai sua vida Mas diz a verdade com jeito pra não machucar Engana que sente saudade E ainda não me esqueceu E seu amor ainda sou eu Conversa que eu tinha razão e você estava errado Me faça, não diz que essa outra te faz mais feliz Já não me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim Mente pra mim me ajuda a viver Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Já os CDs O moral da LP Confessa que eu tinha razão e você estava errado Me faça Me faça, não diz que essa outra te faz mais feliz E já não me esconde a verdade Sonhar é melhor que sofrer Sonhar é melhor que sofrer Mente pra mim me ajuda a viver Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar Que é tudo fantasia Eu te tenho todo dia E eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui E essa vai para os corações apaixonados Já os CDs O moral da LP Doeu Doeu Tua saudade doeu em mim Doeu ai Doeu ai Doeu ai Doeu ai Doeu em mim Tua saudade Tua saudade Tua saudade bateu No fundo do meu coração Mago Magoou a ferida Transformou minha vida Em tristeza e solidão Fez nascer em meu peito A dor de perder De perder De perder quem se ama E depois chora na cama Procurando você De perder Pra me aquecer Pra me aquecer no aconchego Dos nossos lençóis Assim como já fomos nós Antes de se perder Antes de se perder Já me aquecer no aconchego Dos nossos lençóis Assim como já fomos nós Antes de se perder Como posso esquecer esse amor Que me fez renascer Como posso esquecer esse amor Como posso esquecer esse amor Como posso esquecer minha outra metade Se eu já sou você Se você sou eu Como posso negar E te perder doer Se eu já sou você Se eu já sou eu Se eu já sou eu Se eu já sou eu Como posso negar E te perder doer Raquel e seu teclado Ao vivo Como posso esquecer esse amor que me fez renascer? Como posso esquecer minha outra metade? Se eu já sou você, se você sou eu, como posso negar que te perder doer? Se eu já sou você, se você sou eu, como posso negar que te perder doer? Se eu já sou eu, como posso negar que te perder doer? Se eu já sou eu Já os CDs, o moral da LP Não vou negar sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia, eu malhei, malhei Dei a porta pro cima e hoje te mostrei Meu novo namorado E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia chorar por você E eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar E eu ia morrer de amor E eu ia morrer de amor E eu ia morrer de amor Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Pintei o meu cabelo, me valorizei Entre uma academia eu malhei, malhei E a nota possível e hoje te mostrei Meu novo namorado Pensou que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor E eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah E eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Ah, ah, ah Música Já os CDs, o Moral da LP Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desvendar o meu amor Sei, sei que nunca mentiu pra mim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar o sentimento mais profundo Dessa onda se quiser pode pedir Ai, eu sou duro, sou duro Vem comigo! Vai amor, quem sabe cantar assim? Me faz tudo de novo Me dá um beijo bem gostoso Só seu amor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora Ver se não demora Eu vou te amar Parará, parará, todo mundo com um gachim Parará, 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 parará Parará, viva a sua Parará, 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 parará Ei, vou te mostrar o meu poder E você vai virar enlouquecer Desvendar o meu amor Sei, sei, sei que nunca mentiu pra mim Sei que nunca vai mentir pra mim O seu olhar já revelou Te levar pra dar uma volta no meu mundo Desvendar o sentimento mais profundo Dessa onda se quiser pode pedir Ai, eu sou duro, sou duro Vai amor, me faz sentir tudo de novo Tu me dá um beijo bem gostoso Só teu amor me satisfaz Vai amor, invade o meu corpo Tem que ser agora Ver se não demora Eu vou te amar Parará, 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 pará, 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 pará Aqui a luz teclada, parará, arrastando com você Parará, pará, pará, pará Vão me mais sucesso Diretamente para os corações, apaixonado Já os CDs, o moral da LT Não amou para mim, não Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não me amou Que não gostou de mim Não sente amor por mim Quase as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derrama seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor Não sente amor Me fere e me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Me fere e me risca de amor Me foge, me alimenta Não sabe que já me conquistou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo Já os CDs, o moral da LP Cinderela, que beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela, Cinderela Menina, moça, coração a palpitar Cinderela, eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar De onde vier Chegue de onde chegar Aquele amor que eu sei Virar que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chegue de onde chegar Encontrará Cinderela Que beijo mais puro De amor pra lhe dar Cinderela, Cinderela Cinderela Cinderela, eu sou Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Cinderela Cinderela, Cinderela Cinderela, Cinderela Cinderela eu sou, Cinderela E o seu príncipe encantado vai chegar Já os CDs, o moral da LP O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo Me dediquei, me neguei a você Esqueci, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais, mas você não quis Me dediquei, me neguei a você Me anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais, mas você não quis Na primeira tentação você caiu Nossa moreira quente foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Mas foi plantar amor Em outro lugar O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo Já os CDs, o moral da LP Me dediquei, me neguei a você Me anulei, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais, mas você não quis Me dediquei, me anulei por você Esqueci, esqueci de viver Mesmo assim eu estava feliz E faria bem mais, mas você não quis Na primeira tentação você caiu Nossa moreira quente foi ficando frio Nossa moreira quente foi ficando frio Preparei o terreno pra você me amar Mas foi plantar amor Em outro lugar O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo O amor é feito capim, mas veja que absurdo O amor é feito capim, mas veja que absurdo A gente planta, ele cresce, aí vem uma vaca e acaba tudo Essa vai pra alguém muito especial Uma pessoa que faz parte da minha vida E que eu tenho muita consideração Essa vai pra minha mãe Mãe Cícera Segura-se enganada Arrochando com você Raquel dos teclados ao vivo Grafando tudo ao vivo Alô galera do Centenário que curte essa aqui também Já os CDs, o moral da LP Joga as cartas sobre a mesa, cigana Pode me falar Joga as cartas sobre a mesa, cigana Pode me falar Alô ciganada Se ela está com o outro, cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com o outro, cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Nem a despedida, nem a palavra a Deus Bora Dima! Ela se foi dizendo Meu primo Dima, marcando presença aqui em meu show Aquela braça Segura! Ela se foi dizendo Que entre nós tudo acabou Cigana, joga as cartas sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana, bota as cartas sobre a mesa Por favor, tente me dizer Alô centenário! E essa é pra galera do centenário Pra quem curte o trabalho de Raquel Joga as cartas sobre a mesa, cigana Tente me falar Logo as cartas sobre a mesa, cigana Cigana, pode me falar Se ela está com o outro, cigana Ou se ela vai voltar Se ela está com o outro, cigana Ou se ela vai voltar Na hora da partida Na hora da partida Nem a despedida, nem a palavra a Deus Ela se foi dizendo Que entre nós tudo morrer Eu fiquei desesperada Sem saber o que fazer Cigana, joga as cartas sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana, bota as cartas sobre a mesa Por favor, tente me dizer Cigana, bota as cartas sobre a mesa É, paixão! Alô, mãe, sim, é só! Esse é pra você, minha mãe! Cigana, bota as cartas sobre a mesa Essa é pra chomegar, hein? Segura! CD de Raquel, volume croato Gravado ao vivo Já os CDs, o moral da LP Não há desfase Nesse seu olhar Incendia O meu coração Esse desejo Te revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Teu olhar foi de contra o meu Teu destino está junto ao seu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do teu coração Meu vício Mania Eu desvendei o mistério Vem, sim, bora! É pra arrochar Raquel e seu teclado Arrochando com você Não há desfase Esse seu olhar Que incendeia O meu coração Esse desejo Me revelará Em um simples gesto Qual será a sua intenção? Eu só quero que você entenda O meu sentimento é verdadeiro Não há segredo Quando o amor chegar Eu olhar foi de contra o meu Meu destino está junto ao teu Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do teu coração Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios do teu coração Meu vício Mania Eu desvendei os mistérios Vem comigo! Eu desvendei os mistérios do teu coração Segura aí E essa eu quero dedicar para alguém muito especial Que está marcando o presença aqui comigo Minha amiga Neide Amiga companheira E minha grande empresária também, né? Aí vai o meu alô Neide Diretamente aqui do quiosque do Gilmão da Melancia Para todo o Brasil, Raquel Bustevado Ao vivo com seu CD volume 4 Já os CDs, o moral da LP Não tenho dúvida que é você que eu amo E o meu coração é seu, é seu A gente briga, mas tudo acaba na cama E eu te chamando de amor, de amor Eu te chamando de amor, amor, amor Amor, amor, juntinho do teu ouvido Amor, amor, juntinho do teu ouvido Não tenho dúvidas E é você que eu amo E o meu coração é teu, é teu E briga, mas tudo acaba na cama E eu te chamando de amor, 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 juntinho do teu ouvido Amor, amor, juntinho do teu ouvido É pra roxar Onde vai sucesso, eu chegava ao vivo Raquel dos teclados gravando o seu CD Volume 4 Diretamente aqui do quiosco do Silvão da Melancia Vai! E vamos mais sucesso! Já os CDs, o moral da LP Eu já te escrevi mil cartas A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas E o bicho é não falar de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Flores nascis das esquinas O tempo ainda sopra o frio Passes que não te fascinam Coisas que você nem viu Penso tanto em você Penso tanto em você E já tem no chão Na sala de estrada Tudo em minhas mãos Pra me ser olhar Penso tanto em você 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 A chuva ainda não passou O tempo não apaga as marcas E o vício não fala de amor Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Penso tanto em você Me joguei no chão Passar onde está Tudo em minhas mãos Para o seu olhar Penso tanto em você 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 Já os CDs O moral da LP Mas como eu queria ficar perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora Volta Tudo está tão triste desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Quando chega a noite e bate aquele desespero Vamos pela cama agarrando o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Pego o celular na esperança de encontrá-lo Quero te amar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Queimando, queimando, queimando Pego o celular na esperança de encontrá-lo O s los défseiro na esperança de encontrá-lo E aлавia está perto de você Não aguento mais um só minuto sem te ver Porque foi embora, volta Tudo está tão frio desde que você se foi São tantas lembranças que eu tenho de nós dois Onde está você? Quando chega a noite bate aquele desespero Rolo pela cama agarrado o travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular na esperança de encontrá-lo Mas a ligação me diz que está fora de área Quero te amar Ai que vontade de ficar com você Em uma palavra eu só queria dizer Te amo, te amo, te amo Olha os olhos do nosso amigo Ciro Vai me falar olhando no seu olhar E dar um fim na saudade que está Queimando, queimando, queimando É pra rochar Música 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 E vamos de mais sucesso arrochando Diretamente do quiosque de Gilvão da Melancia Raquel e seu teclado Gravando seu CD Volume 4 Com o melhor do Arrocha Vem arrochar com a gente Vem Arrocha Já os CDs Com moral da LP Por que você quis fazer amor com mim Se era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Louco de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca Igual a você Música Tá doendo a saudade Não consigo esconder Que já não respiro mais Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E feito passarinho se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que você não liga e diz Se está carente E faz amor sozinha quando lembra a gente O meu coração O meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Por que não volta pra mim Por que não vem de novo pra mim Por que não volta pra mim A rocha Por que não vem de novo pra mim Raquel dos teclados Arrochando com você Já os CDs O moral da LP Por que Você quis fazer amor comigo Se era só por solidão Por que Você se entregou na hora do desejo Mas ondeu seu coração Eu fiquei assim Tão fora de mim Tô sem rumo Louca de paixão Fora da razão Eu assumo Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Vamos arrachar gente bonita Arrocha, arrocha Tá doendo a saudade Tá doendo a saudade Não consigo esconder Que já não respiro mais Sem você Sem você Você pegou pesado com meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento Me fez um passarinho Se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Você pegou pesado com meu sentimento E fez uma tatuagem no meu pensamento E fez um passarinho se mandou no tempo Deixou no meu corpo esse gosto de amor Por que Não volta pra mim Por que Vem de novo pra mim Por que Não volta pra mim Por que Vem de novo pra mim Vamos arrachar Vai E tome mais a rocha E arrachar E lembrando que nosso telefone para contatos É o 8803-1715 Disque e leve pra fazermos sua festa Segura aí Vai É tanto que eu te amei Fala pra mim Fala pra mim O vosso Ninguém é você Quem jogou fora o nosso sonho A nossa relação Eu só sei Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Se você é só Que minha vida não tem mais valor Pra pensar Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Que esse coração Volte e diz que não Não, não, não Não, não, não Diz por que Já os CDs Direto ao seu coração Raquel e seu teclado Eu só sei Que minha vida não tem mais valor Com você é só Então Já pensei Já me decidi Que não tem jeito Essa paixão Então me diz por que Você não vê Descoração Só me diz que não Não, não, não Não, não Não, não Me diz por que Não vê Descoração Pobre e diz que não Não, não, não Não, não Não, não Não vai embora Não Não, não Não, não Não, não Não vai embora Tanto que eu te amei Tanto que eu te amei Você sabe o teu Não, não, não Não, não, não Não, não Já os CDs, o moral da LP Eu não aguento mais essa saudade Essa solidão que me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu quero te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver comigo Eu vivo buscando em alguém Que está brincando comigo aí, vai! Na coisa que eu sei que só existe em você Eu quero a gente ali de mim que é você O risco que bateu o mundo e que me faz ver Eu não aguento mais essa saudade Essa solidão que me perde, me faz ver Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você Tudo que eu quero é você de volta Tô te esperando, vem bater na minha porta Eu amo você, eu só sei te querer Minha vida tem sentido se tiver você E vem que tem mais sucesso Já os CDs, o moral da LP Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resiste até o fuzil Qualquer o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Já os CDs, o moral da LP Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar Que esse amor resiste até o fuzil Qualquer o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Qualquer o teu corpo é viajar no céu Beija a tua boca, tem sabor de mel Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem a minha palavra Vem me amar, vem seu somhab de filtro